Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou ativando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E o vídeo que eu estou ativando pra vocês agora é que vocês estão me pedindo nos comentários. Tem gente pra ir pedindo aí biscoitinho sensei na sua bolacha almofada. E ele fez um vídeo aí do cara da Deep Web, beleza? Eu sei que ele já tem outro aí, mas é mais recente. Mas eu estarei vendo com vocês esse naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem mesareias ruins. Eu não sei se ele vai desbugar, se ele vai bugar. Dessa vez parece que foi um negócio meio contrário aqui. Porque pelo que eu vi na thumbnail, o desenho parece que tá com cara de beijo, né? Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? E a reta já sabe o esquema, Black Shark do Negão. Este aqui pra você, vídeo já dá vontade. Continua sentar as filmes do novo e as audições. E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem mais enrolação, sem demorar, bora pro que interessa direto pro reação. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu! ALEXANDRE MARIA Por que que o Gara toda vida tá com a cabeça grande? Alguém já disse pra ele que nunca passe por um beco estreito. Por que não fala isso pra ele? Que que é isso? Quer morrer, infeliz? Eu vou desenhar esse Gara, meu amigo. Fica vendo como eu sei desenhar isso, fica só vendo o caralho. Eu ia fazer o quê? Primeiro vamos fazer a orelhinha querida do querido amigo Gara. Se acha que eu vou pensar por Rodinha, estão enganados. Se quiser, Rodinha vai ter que pagar por ela, seu bicho feio. Oxe, como assim, né? Como assim, né? O que não faz sentido é ele viver no sertão e ser assim branquinho. É por isso que hoje eu decidi que no meu mundo distorcido, o Gara vai ser negão. Vai ser o negão da areia, rapaziada. O cara mata o do velho, leva sol todo dia. Diga se não faz mais sentido ele ser preto e ter três pernas. Sem dúvida. Vai se o fim! Maravilhoso! Mó viadão esse Will's como pode ter viado até o espaço. O futuro é agora. Bom, vamo lá, né? Continuar. Não tamo aqui para falar das viadagens da galáxia. Bora focar no cabeçudão. Agora eu entendo porque a mãe do Gara morreu no pato. Puta maluco cabeçudo. Antes do planeta Terra, ser formado a cabeça do Gara já existia. Se continuar falando da minha cabeça, eu contei o Maria. Sua bolacha maldita. E agora que eu fiz a cabeça do Gara, já posso continuar com as outras partes. O Gara tem tipo um cinturão em volta do corpo. E do outro lado ele carrega um pano. Não sei se é pano ou uma fita. Esqueci agora. Caralho, isso é pano. Definitivamente isso é pano. Com certeza ele cortou as cortinas de algum morador da areia. E fez desse pedaço de pano velho um visual próprio. Alguém chame a polícia pro Gara. Ele é um criminoso. Vou chamar aquele policial lá do pica-pau. Que no meu ver é um policial sério e competente. Sempre trabalhando pro bem do povo. E prendendo criminosos. O que tá procurando? Tá, ele se pica-pau é o melhor. Rachador, o que é? É um cara que vai... Olha o pensão ali todo rachador. Esse aí o policial só prende se vencer ele em uma corrida. Agora eu vou fazer os riscos dos braços do Gara. Vou fazer ele de braços cruzados mesmo. Tenho que ser fiel à imagem que estou usando como inspiração. Nessa imagem o Gara tem de braços cruzados. Então eu tenho que fazer o mais parecido possível. Vamos lá terminar os dedos do cabeçudinho. E por os riscos que completarão o braço. Dá só mais umas traçadas calculistas e enigmáticas. E estará feito esse lado do braço do menino Gara. Agora o outro braço né. Muito bom. Vai por um fim né. Nada por cima que estamos aqui agora. Pronto show de tronco. E agora tem essas reidinhas estranhas. Que tem em 80% dos ninjas do universo de Naruto. Eu já vi essa porra no Naruto, na Inu, no Shikamaru, no Deidara, no Itachi. E na puta que pariu seu arrombado corneviado. O único que não vai seu dia. E tem agora a cabaça do Gara. Que desde que eu entendo esse pentelho por gente. Não deslarga dessa majestrosa e precisa cabaça. É o jeito que ele tenha andado pela vila de Konoha com essa porra nas costas. E ninguém tenha desconfiado de nada. O único que suspeitou dessa anormalidade foi o gay sensei. Ele sim nunca foi com a cara da cabaça do Gara. Ele manda até seu filho ter cuidado com essa perigosíssima arma que ninguém desconfiava de nada. Agora escute bem o meu conselho antes de você começar. Muito bem. Está vendo aquela cabaça que o Gara está carregando? Cuidado. Tem alguma coisa estranha nela. Pô mano agora eu fiquei curioso. Nunca parei para pensar nisso. O que tem dentro da cabaça do Gara? Será que tem água? Ele vive no deserto. E todos sabem que falta de água no deserto é constante. Vai que ele seja assim estressado por falta de água. Ficar sem beber água deixa as pessoas violentas. Ou talvez venha aqui ela para guardar uns escorpióis e lagartixa. Como lanchinho pré-treino. Não se pode lutar de barriga vazia né meus caros. Ah já sei o que tem dentro da cabaça. Ele com certeza guarda a outra cabaça. Eu sempre soube que o Gara era esperto. Vamos investigar o que tem dentro dessa caceta. Não aguento mais tanto suspense. Depressa Smithers. Me reidrai. Fique agora com as perguntas desse fera. Se o veneno passa da validade. Ele é mais potente ou não tem efeito. Bom se o veneno está vencido é melhor evitar tomá-lo. Eu comi uma vez o miojo vencido e quase morro. Imagina se você toma essa porra vencida. Certeza que você vai ter uma intoxicação alimentar. Deixa para tomar na validade certa. É mais seguro. Tem um dinossauro que foi zoado. Sabe qual é? O tirano sarro do Rex. Ai ai. Impressionante. Eu estava passando por um momento muito triste na minha vida e conheci seu canal. Rir a noite toda. Obrigado por me fazer rir. De nada cara. Eu fico muito feliz de saber que eu digo pessoas. Às vezes eu penso que eu só pioro a vida delas com tanta atrocidade. Mas vejo que estava errado. Vê se tem alguma inspiração no YouTube. Eu tenho vídeos de desenhos. Não tenho nenhum vídeo de inspiração. Se quiserem eu gravo um vídeo respirando e posto para ver se dá views. Mano você já pensou em fazer outro tipo de conteúdo? Eu já fiz gameplay mas não deu certo. O povo está aqui para me ver fazendo arte e nada mais. Você faz outra coisa bem além de desenhar. Sei fazer casa com lençol e varal. Precisa ver como fica fora meu mano. Miau eu sou um cachorro. Senhoríssimo biscoito. Acha que o mundo vai acabar? Se sim, pelo que? Bom se for para ele acabar será por um meteoro. Há algum tempo atrás um meteoro passou perto da terra e quebrou vários vidros. Ninguém sabe ao certo o que se deu a isso. Mas deixou muita gente ferida. Pobre coitado esse biscoito. Sabe de nada é inocente. Se o vinho é líquido, como pode ser seco? Existem coisas na vida que você tem resposta. Você tem medo de fantasmas? Eu acho que se eu vêsse um fantasma eu morreria. Viraria outro fantasma. Me olharia no espelho e morreria de novo. Não há coisa mais fantasmagórica do que um fantasma. Você não acha? Se o doutor Xavier do X-Men tem o poder de mover as coisas com a mente. Por que ele não usa esse poder para mover as pernas? Deve ser preguiça. Já viu que ele passa o dia todo sentado naquela cadeira. E para se levantar e tomar um ar ele serve. Quem arde a porta para o motorista do ônibus entrar? A mão do motorista. Cê no espaço não tem oxigênio porque o sol pega fogo. Oxe, pegar fogo pra quê? Não seria um desfizinho de oxigênio? Caralho, ele é muito legal mesmo. Tá bom, chega de pergunta. Não aguento mais. Esse é meu garante não. Ele está do jeito que eu queria. Sinceramente, não poderia imaginar cena melhor que essa para representar minha imaginação construtiva e fértil. Vamos lá, deixa lá e que nessa porra e mostra o vídeo para um amigo. Se inscreva nesse canal. Ficou maneiro. Enquanto isso, na vida de rico. Ai, final de tarde maravilhoso. Vida perfeita. Só para quem pode, meu amor. Ai, cheia de contas para pagar, mas não estou nem vendo. Passou o ano, né? Entrou no outro ano, continua o dezembro. Mas faz parte, né? Cara, ela está nadando aonde, velho? É isso, galera. Esse foi o nosso querido Biscoito Sensei, nosso bolacha almofada. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo dele vai estar na descrição do vídeo para vocês deixar o like para ele também, beleza? Bora ajudar o nosso biscoitinho aí a se manter também, beleza? É muito legal esse vídeo que ele fez. Eu achei muito maneiro esse gara cabeçudo Negão. Parece que ele fez pensando em mim, não sei, né? Mas é, talvez. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos do Negão. Até a próxima. E valeu! Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são hitos o suficiente para não gostar do Negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. E aí competitors Alexandre Maria Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah